Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje, aqui no Coctel F, a gente vai falar sobre um assunto que muita gente quer saber. A gente vai falar sobre a música da Edith Piaf, que se chama Je ne regret de rien. Bom, gente, Edith Piaf praticamente dispensa apresentações, né? Então, ela é um dos principais ícones da chanson francesa. E essa música, Je ne regret de rien, ela é lá de 1960. Então, já é do final da carreira dela. Ela teve uma vida bem sofrida, tá? E isso vocês podem ver, se vocês quiserem, no filme. Tem um filme sobre a vida dela que é muito bom. Mas, olha, preparem os lenços, porque é triste, viu? Ai, só de lembrar... O filme da Edith Piaf se chama La Moma Piaf. Então, eu só quero conversar um pouquinho sobre esse apelido dela, porque ele é interessante. La Moma. O que é Moma, em francês? La Moma é uma palavra bem coloquial em francês, que é quando a gente se refere a uma menina ou uma criança. Então, a gente pode dizer La Moma, a sete moma, tipo essa menininha, essa guria, eu diria guria. Tá sempre se referindo a uma idade bem baixa, então é porque ela começou a cantar muito nova mesmo. Mas era La Moma Piaf. Piaf, então, é o nome de um pássaro, em francês, do Pardal. O Pardal se chama Piaf. Então, La Moma Piaf seria... Ah, é a menina Pardal. Então, a Edith Piaf, que começou como La Moma Piaf, ela começou cantando com 14 anos, lá nas ruas de Pigala. A gente já conversou um pouquinho sobre Pigala, porque tem uma música que se chama Pigala também, lá no comecinho do Coctel F. Vocês lembram disso? Se vocês não lembram, vocês podem clicar no cartão aqui em cima, que eu tenho um vídeo especialmente falando sobre essa música, que se chama Pigala, o bairro de Pigala. e isso dentro da série Presença de Anitta, que foi quando eu, pelo menos, conheci a música Pigala, que a Anitta ficava lá cantando. Então, tem um vídeo sobre isso. Clica aqui em cima se você ainda não viu. Mas, então, chega de enrolação e vamos lá saber o que diz a letra dessa música. Je ne regrette rien. Então, pra começar, ela usa esse verbo, regretter. E esse verbo, ele é bem particular. Ele é tão particular que eu também fiz um vídeo sobre ele. Eu fiz um vídeo falando o que exatamente quer dizer regretter. Se você também não viu ele, adivinha? Tá no cartão aqui em cima também. Você pode ver especificamente sobre essa palavra, sobre esse verbo, regretter. Então, aqui a gente vai estar traduzindo regretter como lamentar. Certo? Então, Lembrando, então, que a negação em francês, ela é dupla. Por isso, a gente tem duas palavrinhas ali. O ne e o rien. Essas duas vão fazer a parte da negação. Rien significa nada. E o ne é a primeira parte da negação. A gente sempre vai ter duas. Quando a gente diz eu não lamento nada, E aí ela explica, ela diz Eu não lamento nada. Eu não lamento nada. Ni le bien, como a fé. Ni le mal. Tudo isso me é bem legal. O que será que ela quer dizer? Então, eu não lamento nada. Ni le bien. Então, ni significa nem. Então, nem o bem. Ni le bien, como a fé. Nem o bem que me foi feito. Ou o bem que me fizeram. Pode ver que ali eu tenho o pronome on. On, em francês, Muitas vezes a gente pode traduzir por a gente. Que é um nós mais coloquial, né? Mas não é o caso aqui. Nesse trecho da música, o on, Tá colocando a frase ali numa voz passiva. Então, o bem que me foi feito. Não dá pra saber por quem, né? Então, eu posso colocar on. Nesses casos também, em francês, Quando eu quero dizer Ah, é que algo me foi feito. E eu não consigo dizer quem que era. Então, é uma oração ali sem sujeito. Né? Ni le bien, como a fé. Nem o bem que me foi feito. Ni le mal. Nem o mal. Então, eu não lamento nada. Nem o bem que me foi feito. Nem o mal. Então, tudo isso me é igual. Traduzindo literalmente. Ou seja, quando a gente diz em francês Que alguma coisa é égala pra gente. Significa que é indiferente. Ou seja, Ah, isso daí pra mim dá na mesma. É a mesma coisa. É igual. Sou indiferente. Então, Ai, nem o bem, nem o mal que me foi feito. Pra mim, sou indiferente. As coisas que aconteceram. E ela continua falando C'est payé Baléé Oublé Je me fous de passer Então, continua falando do passado ali. Então, c'est payé Está pago Varrido Esquecido C'est payé Baléé Oublé Je me fous de passer Então, essa frase Quando ela diz Je me fous de passer Eu tenho ali o verbo Foudre E o verbo Foudre É um palavrão em francês. Então, pra gente traduzir essa frase pro português Ficaria algo como Eu quero que o passado se foda E é bem isso mesmo. É esse o peso que ela tem ali. Então, Je me fous de passer Eu me fous E eu não tenho uma tradução literal Pro português Porque a gente não tem um verbo Mas a gente pode mandar se foder E é o que a gente faria em português É o que ela fez ali Je me fous de passer Não estou nem aí para o passado Quero que o passado se foda. Olha só, olha só a Edith Piaf E ela continua, ela fala Então, ela começa falando Então, eu acendi o fogo Peguei todas as lembranças lá e Botei fogo Porque como ela está falando Ela não está nem aí para o passado O que é que o passado se foda Então, ela foi lá E acendeu a fogueira Talvez com objetos Mesmo que ela tenha no passado Mas também Numa ideia mais simbólica Porque ela continua Ela fala Então, o que é um chagrin em francês? Chagrin é uma tristeza muito grande É uma espécie de trauma Que a gente carrega na vida Então, a gente pode dizer Que a gente tem Um chagrin d'amour Quando você sofre muito por amor Aí eles chamam isso de Um chagrin d'amour Mas não é especificamente Só relacionado com amor Pode ser relacionado com qualquer coisa Qualquer tipo de trauma Que você teve na sua vida Muito triste E você pode se chamar de chagrin Então, ali poderia ser traduzido como Minhas trist... Lembrando que é Chagrin é mais forte que uma tristeza Tá? Então, a gente vai ter em francês Tristesse Mes tristesse Mas também Mes chagrins E um chagrin Isso vai ser mais forte Então, vai ser mais forte Mais intenso ali Então, ela fala Mes chagrins Mes plaisirs Então, seriam Minhas tristezas Meus prazeres Je n'ai plus besoin de Eu não preciso mais deles Então, ela tá pegando Todos esses sentimentos E colocando na fogueira Porque ela não precisa mais deles Je n'ai plus besoin Lembrando que em francês Precisar de alguma coisa A gente vai dizer Avoir besoin A gente usa o verbo avoir E a palavrinha Besoin Então, avoir besoin Je n'ai plus besoin Eu não tenho mais A necessidade deles Eu não preciso mais deles Baleiei les amours Avec leur trémulo Eu não sei como traduzir isso Em português Gente Mas o trémulo Sabe quando você Fica muito tomado Por uma emoção E a sua voz Fica meio trêmula Assim Você tá com tanta emoção Naquele momento E você vai falar Meio tremendo Assim Não consigo imitar Tá? Mas é isso Que é um trémulo É um efeito É um efeito Gerado pela emoção Na voz Então Varridos os amores Com todos esses trémulos Baleiei por toujours Je repars A zero Então Varridos pra sempre Eu recomeço do zero Je repars A zero E ela continua Non Rien De rien Não Nada De nada Je ne regrette rien Eu não lamento Nada Então É realmente um momento Chave ali Na vida dela Que ela já se decidiu Eu já cansei De ficar lamentando Pelas coisas que aconteceram O que aconteceu Aconteceu O que não aconteceu Também Dona-se Quero que o passado Se foda E ela vai explicar Por que Agora nessa última Partezinha da música Ela fala assim Car ma vie Car Me joie Aujourd'hui Ça commence Avec toi Ah C'est beau Uma palavrinha Car Em francês Significa Por que Aquele por que De resposta Só que ele é um pouquinho Mais formal Tá A gente vai ter a resposta Parce que Por que De resposta Mas a gente também pode dizer Car Então ali Car ma vie Porque Porque a minha vida De amor De amor Para quem ela dedicou A música Gente Eu espero que vocês Tenham gostado Eu sei que vocês pedem Para eu tocar a música Eu posso tocar um pedacinho Dela Mas eu não posso Tocar ela inteira Porque eu não tenho Os direitos autorais Da música Mas ela é bem fácil De achar E eu vou deixar ela O link na descrição Também Certo? Gente Eu sou a Fernanda E eu vou estar sempre Falando de francês Aqui no Cocktail F E hoje foi o Cocktail FM Certo? Então um beijão Para vocês Ah E se você gostou Não deixa de contar Para mim Certo? Se dá um joinha Ou você deixa um comentário Assim eu vou ficar sabendo Que você gostou